Também passam três lunas, agora que não, como o ministro López decidiu se está abrindo fronteira entre Venezuela. E três lunas não passam, segundo me falta algum simão. O governo está tomando uma decisão de sair aqui, mas Angela, eu quero me apresentar duas perguntas. Uma, o que está é o abrimento de fronteira para o avião de um passageiro na Binharruba, desse abrimento de fronteira, mas também é o abrimento de carga somente. Tem um balanço entre algum sim e algum não. Eu quero me apresentar na altura de essa aqui, que decisão eu vou tomar para abrir fronteira completa, ou é parte de carga direita. A situação aqui é também uma competência internacional por e nacional não por. com a UAC que está aqui, que tomou decisão, que está aqui, que tem pensado e fazer algo, ou nós comerciantes não está aqui da HECRAP? Nós abrimos a fronteira marítima dia um de meio. À tarde, um quatro, cinco anos, e promete que promete carga para a Binh. Tenho a ver que nós estamos satisfeitos com o processo também. Nós também, a gente está tendo na mesma palavra, e acreditando assim, a Ruba está ralhando fruta, verdura e todo o produto que está por bem para a Venezuela, está chegando todo o simão, cada passo do simão, etc. Então, nós temos acesso ao produto. Nós amamos com alguma frutaria, verdade, a baixa de preços considerávelmente, de que não é um viajo mais, um dano de coração. Não é só isso que a gente consegue, que está aqui atrás, sempre, porque não está todo o comerciante a pôr a baixa de preços depois do saque. Para o que está na fronteira aéreo, está aqui em Aruba, a indicar que não está na clave ainda, 1 de meio, nós acabamos de prolongar esse ano, com três semanas mais, e a comissão que nós temos de, grande slide em Venezuela, adona o conselho aqui, nós está trabalhando em diferentes aspectos, para que não seja a reabertura, ou que está sendo a lei, nós nos anuncia. E, verdade, a comissão está trabalhando, arriba, uma reabertura da fronteira aéreo, de uma fase, e a primeira fase, não está contemplando carga. E agora, nós estamos mirando, como é que está na mesma maneira, para ir por paz. Então, provavelmente, dentro de pouco, nós vamos anunciar, com a fronteira aéreo, para carga, também, para o acordo de abrir, para o que condicionam, etc. Isso aqui, nós estamos, agora, bom, negociar que a autoridade, na Venezuela, também, de não, banda, não é indicar que não está disposto para negociar isso aqui, que é isso aí, torta a roupa e bom, sobre o que se não está disposto, nós podemos chegar a algo. E, o que nós acaba de prolongar, se é, com o três lunes, nós vamos trobar isso aí. Então, se a comissão queda clara, em dois semanas, junto com a Venezuela, acordar e condicionar, nós podemos fazer o cambio, sem muito problema. mas, por isso, nós vamos extender, e cair a fronteira aí. O ministro, isso é de carga, tem carga também de Venezuela, mas, com a aerolínea, com a D.H.L. e outras companhias, não está local, descarga também, então, que está, o aguantamento, para carga de companhia, local, por exercer um trabalho? O problema não está, se carga por mim, ou não por mim. O problema está, que o voo, direto, entre Aruba e Venezuela, não está possível. Isso não está possível. Agora, nós vamos compreender, que tem local, que quer fazer voo, via Corçó, para Venezuela, e isso é direto, se o lugar está, 20 horas, para todas as maneras, no aspecto técnico, de qual é o planejamento, qual é o planejamento, qual é o caminho que chega, que é uma discussão, um pouco técnico, quando está mirando, e agora, se é isso é possível. Se é não é possível, e agora, o avião tem que, traga um planejamento, Aruba e Corçó, e traga outro planejamento, Corçó, Venezuela, e assim, para cumprir, que requisito não. Mas, isso é, me sabe, quando está trabalhando, de repente, é um pouco técnico. Mas, tem gente, tem avião, que está, bem, com nota, inscribida na Aruba, tabula, entre Aruba, Corçó, Venezuela, Venezuela, Corçó, Aruba, e não está, esse produto. Mas, é, tem que descrever local, não por razão, e isso aqui, Deus, que comporta uma diferença, Angela. E aquela diferença, tá, com a companhia de Venezuela, tem um outro arreglo, que é uma dinóxica, Aruba, tem uma fronteira, será. Não tem uma fronteira, será, por um motivo, não, de diferente índole, e diferente ângulo. E nós, tem uma regla, turco, é bom para mim. Se é, se é companhia venezolana, está atrás, um planejamento, Venezuela, Corçó, um outro planejamento, Corçó, Aruba, um planejamento, em Aruba, Corçó, um planejamento, Corçó, Venezuela, por daí, agora, é um complico, não. Então, isso é interessante, o que eu guardo, é, agora, aqui, e, o que, se não está me por assim.